Salve, salve pessoal! Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro Lula livre por democracia e resistência por democracia Olha o que nós temos aí Lava Jato pede à juíza que erros na sentença de Lula sejam corrigidos Na tentativa de evitar um vexame maior da juíza Gabriela Hart Pessoal da Lava Jato, por meio de ofício, nós vamos estar vendo aí Pede para que a mesma corrija erros na sentença Só que pelo jeito, o próprio Ministério Público Federal não leu com atenção a sentença Por quê? Eles pedem para ela corrigir dois E eu vou mostrar a vocês que eu detectei pelo menos mais dois Antes de irmos diretamente ao conteúdo desse vídeo Está chegando agora, por gentileza, se inscreve em nosso canal Aperta aí em inscrever-se Depois aperta no sininho Deixa seu gostei e passe essa informação adiante Vamos ao vídeo? Vamos lá! Bem pessoal, aqui temos o seguinte Procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba Enviaram hoje, isso foi ontem, dia 19, certo? 19 de 2 de 2019 Enviaram o ofício a Gabriela Hart Pedem a correção de alguns erros na sentença da juíza Para o caso do sítio de Atibaia Envolvendo o ex-presidente Lula A equipe enumera três omissões e contradições no documento Entre elas, menções de Hart a denúncia contra Lula pelo crime de corrupção ativa Pasmem, a pessoa que é condenada por corrupção ativa é quem oferece a propina Jamais quem recebe Como retificam os procuradores Lula foi denunciado dez vezes por corrupção passiva A equipe de Curitiba também alerta para a inclusão do nome José Aldemário Pinheiro Neto Em duas ocasiões O correto seria José Aldemário Pinheiro Filho Nome de Léo Pinheiro E outro detalhe Eu tinha falado que eles pediram para corrigir duas, né? Na verdade eles estão falando de três A terceira não está aí Mas a terceira, muito provavelmente É o momento em que ela coloca Léo Pinheiro e José Aldemário Pinheiro Como sendo dois delatores diferentes Essa é a terceira Então nesse caso eu vou mostrar Mais duas coisas assim Que na sentença, né? Tem que ser corrigido Mas que demonstram, pessoal De forma assim, é transparente Primeiro a pressa dela Em dar sentença E depois a má vontade escancarada Para condenar o ex-presidente Lula A defesa de Lula afirmou Que erros de Hart seriam usados Em um recurso da decisão Que condenou o ex-presidente A 12 anos e 11 meses de prisão Por corrupção e lavagem de dinheiro Vamos na sentença Para vocês perceberem Mais dois erros Que mostram Que ela ou não leu tudo No processo Ou não se deu ao trabalho De ver os vídeos Sobre o depoimento Vamos lá? Bem, pessoal Estamos aqui, ó Em um termo, ó Serviço público É, MJ Polícia Federal Superintendência Regional Termo de Colaboração Que presta Marcelo Odebrecht Por que eu estou aqui com vocês? Para mostrar a vocês o seguinte Né? Sabe aquela famosa Planilha Italiano? Certo? Veja que foi nesse Nesse termo aqui Nesse termo Né? Isso aqui dia 8 Né? Do mês de agosto de 2017 Que o Marcelo apresentou Aquela Planilha Italiana Então a Planilha Italiana Não é um documento Que foi Apreendido pela Polícia Federal Ela foi apresentada Inclusive Eu vou mostrar para vocês O seguinte aqui, né? Eu estou trabalhando No vídeo Sobre essa planilha Né? Para a gente desmoralizar Tudo que tem aí Mas eu vou mostrar Isso aqui para vocês, ó Isso aqui é importante, ó Essa planilha Italiana Que está apresentada Nesse termo É a planilha Italiana Que foi utilizada Durante o depoimento Para a sentença Que olha Olha isso aqui Essa data aqui 10 de 4 de 2017, tá? Vejam bem Olha o que diz aqui, ó Aqui ele está no termo De delação E olha o que ele diz Que a planilha mais completa Referente a conta Italiana Essa que ele está entregando agora Foi apresentada No interrogatório Foi apresentada No interrogatório Da ação penal Número tal Evento tal Em 10 de 4 de 2017 Tá certo? Então Vamos fazer o seguinte Veja bem Que aí O cara está falando Que a planilha Italiana Foi apresentada Tá certo? Tem uma outra coisa Que eu quero mostrar Para vocês Sem muito detalhe Que é outro vídeo Que eu estou preparando Mas eu vou mostrar Para mostrar para vocês Para mostrar outra Aberração Da juíza Veja que a planilha Foi apresentada Certo? Vamos ver uma outra coisa Aqui rapidamente Bem pessoal Aqui eu estou Em um dos e-mails Que a juíza Gabriela Hart Utiliza o tempo todo Para incriminar O ex-presidente Lula Todos nós sabemos Referente ao programa FG De 20 milhões e 500 Aí o Marcelo diz Lembre-se que O crédito É na verdade De 50 milhões Sendo todavia 6,5 Devolvido Ao próprio BJ 15 milhões Que aprovei Com Itália Para cobrir pedidos Do amigo do meu pai Na sentença Eles saltam Isso aqui E aí O que O que Inclui Palestras E jato Em toda sentença Ela usa esse e-mail Ela usa essa primeira parte E ela usa A segunda parte 15 milhões Que aprovei Com Itália Isso é o Marcelo Que está dizendo Para cobrir pedidos Do amigo do meu pai O que inclui Palestras E jatos Só que gente Isso que está aí dentro É destruidor gente O cara diz Sem que ele saiba Ou seja Ele aprovou Eu não vou dar explicação Sobre isso Que isso é nenhum outro vídeo O importante É que isso aí Na hora que ela Utilizou esse e-mail lá Isso deveria ter sido Debatido Assim imensamente Mas ela em nenhum momento Utilizou esse e-mail completo Ela usa uma parte E a outra parte E o sem que ele saiba Não está lá na sentença Beleza? Vamos ver isso na sentença? Vamos lá Vamos nessa Vai Bem pessoal Aqui é o primeiro lugar No qual eles se referem Aquele e-mail Né? Aqui é o Marcelo Odebrecht Falando, tá? Eu nem me lembrava Disso na época do acordo O e-mail me lembrou Vamos fazer aqui um débito Na planilha italiana De 15 milhões Eu e você Que é para atender A esses pedidos Que nem eu E nem você Ficamos sabendo Que Lula E meu pai Acertam Aí não se falou Na época do sítio Até o e-mail Deixa claro que Falou palestra O avião Ou seja Cadê o trecho? Tá certo? Vamos continuar Bem pessoal Aqui Olha o que ela coloca Se referindo ao e-mail Note-se que o próprio Marcelo Odebrecht Disse ter acertado Com o Palocci Reserva de 15 milhões Da planilha italiana Para atender As demandas acertadas Entre o seu pai E Lula Certo? Mas em nenhum momento Ela diz Que existia No corpo do e-mail A indicação De que o Lula Não poderia Saber Né? Então pessoal Esse e-mail Veja Eu não estou dando Maiores detalhes Que eu estou trabalhando Quando eu for mostrar Né? Que a planilha Foi uma armação Eu vou mostrar Muito mais coisas Sobre esses 15 milhões Eu vou mostrar Muito mais coisas Sobre esses 15 milhões Coisas que vocês Não vão nem acreditar Vamos para outro ponto Em relação A essa mesma planilha Que a juíza Mais uma vez Demostra Não conhecer A sentença Ou Usa má fé Vamos nessa? Vamos lá Vai Bem pessoal Aqui estamos Em fundamentação Deixa eu mostrar Aqui para vocês Fundamentação Da sentença Preliminares E competência Olha o que diz A juíza Em questão Sobre a tal Planilha Gente Já a conta geral De propinas Entre a presidência E o grupo Odebrecht Planilha especial Italiano Foi apreendida Ó Apreendida E encontra-se Nos autos Nela constam Créditos e débitos Lançados Em favor De Pessoa Nominada Como amigo E que foi Identificado Como sendo O acusado Luiz Inácio Lula da Silva Eu lembro a vocês Que no termo De colaboração Está lá escrito Com todas as letras Que a planilha Foi apresentada Aliás Isso é público E notório Todo mundo sabe Que foi O Marcelo Odebrecht Que apresentou A planilha A qual Eu desmoralizei Num primeiro instante Mostrando que era Uma grande montagem Certo Eles substituíram Né Eles fizeram Uma montagem Para apresentar Essa mesma planilha De uma outra maneira É isso que nós vamos Desmascarar Certo E vou mostrar Para vocês Que o nome amigo Nunca existiu Nessa planilha O Lula nunca Ficou sabendo Sobre esse tal Acerto Entre o Palocci E o Marcelo Odebrecht Envolvendo Essa subconta Amigo Né Eu já mostrei Para vocês Aí O e-mail Dizia claramente Né Sem que ele Saiba Certo Mas A nossa Juíza Mais uma vez Sem conhecer A sentença Ou Por má Fé Coloca Que essa planilha Foi aprendida Quando na verdade Fica provado Que ela foi Apresentada Pelo Marcelo O que torna Essa planilha Uma planilha Que tem o mesmo valor Do que a palavra Do Marcelo Odebrecht Agora pessoal Né Eu vou trabalhar Exatamente Em demonstrar Toda a farsa Em torno Dessa planilha Aí você vai ter A noção exata Que o Lula Nunca teve O nome amigo Utilizado Nem para Pôr dinheiro Numa subconta E nem para pagar Absolutamente nada Do mesmo Dessa subconta Isso vai ficar Para vocês Transparente Gostou desse vídeo? Se inscreve em nosso canal Deixa seu gostei Passa adiante Se puder e quiser Nós temos as contas Aí na descrição Desse vídeo Colabora com qualquer Continha Com o nosso canal Assim poderemos Continuar Na nossa luta Certo? Por nosso país E evidentemente E por Lula livre Beleza? Valeu gente Tchau